Olá! Oi! Tudo bem? Bom dia! Que linda você! Bom dia! E aí, como você está? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus! Então tá bom! E aí, de onde você fala ali? De Firminópolis, Goiás. Firminópolis? É interior? É interior, é cerca de 12 mil habitantes, bem pequeno. Nossa, menina! Eu já acho a minha cidade bem do interior, aqui de São Paulo, que tem 25 mil habitantes, a sua tem 12. É bem pequenininha. Que legal! E quantos anos você tem? Eu tenho 26. 26 anos! E me conta, você se tornou aí uma rainha do Tebori 7 em 30? Sim, graças a Deus e a você! Ah, que linda! Que mês que você bateu ali? Foi em dezembro e esse ano eu já bati alguns outros também. Que legal! Você já tinha batido esse faturamento de 7 mil reais antes do Rainha do Tebori ou não? Assim, eu acho que não, porque também não tinha nenhum controle. Aí depois do curso eu aprendi bastante coisa. Você não controlava as entradas ainda? Não, não tinha controle nenhum. Menina, menina! Tava nas cegas. Caramba! E hoje em dia você atende, você trabalha somente com sobrancelhas ou você atende outros procedimentos também aí no seu espaço? Então, eu tenho um salão de beleza, aí eu comecei assim pela área do cabelo, eu tinha 11 anos de idade. Teve um curso de cabeleireiro na cidade, aí eu fiz o curso e comecei. Escovava o cabelo das amigas, das parentes. Com 11 anos! Com 11 anos! Aí depois que eu terminei o ensino médico, com 17 anos, eu fiz o curso de estética. E no curso de estética tinha um curso de design de sobrancelha. Sobrancelha, tô nervosa. Mas diz, fique tranquila! Só que era assim, bem superficial. Era só punho dos slides lá explicando e colocava a gente pra tirar a sobrancelha do povo da faculdade toda. E a gente ia... É mais uma pincelada, né? É. Não entra muito a fundo. E a gente ia, que é caro, que é coragem. E foi aí que eu me apaixonei em sobrancelhas. Aí, tipo, com micropigmentação, tem 6 anos que eu trabalho. Você começou novinha também na área, né, Liz? Faz 6 anos, mais ou menos, que você trabalha com micro. Você começou, você tinha 20, bem novinha. Bom, você começou novinha na área da estética, aos 11, né? Então, é muito normal que os outros passos... Venham também com você, bem novinha. E aí, você tem um salão de beleza há quanto tempo? Assim, aí foi uma longa, assim, história. Até eu conseguir alugar um espaço pra mim. Aí eu trabalhei... Conta um pouquinho da sua história pra gente. Como é que foi você entrar nessa área da estética? Se foi fácil, se foi difícil, se você teve apoio de família, se você não teve? Conta pra gente um pouquinho. Porque eu tenho certeza que muita coisa que você passou, né, pode inspirar outras pessoas que estejam passando pelo mesmo. Eu comecei, assim, trabalhar em salão de outras pessoas com 16 anos, mais ou menos. Aí eu trabalhei num salão, depois passei pra outro. E era tipo você com as lojas. Mas que nunca dava certo. Sempre tinha alguma coisa que dava errado. E aí eu fui... Teve um dia que eu cheguei na minha mãe e falei... Mãe, eu não quero mais trabalhar pra ninguém. Eu quero trabalhar pra mim. Aí na minha casa, no fundo, tinha um barracão. Onde tinha uma fornalha. E a gente tirou essa fornalha. Passou uma tintinha. Eu comprei uma cadeira de quebrueleiro e um lavatório. E coloquei lá. E comecei lá. E assim, só porque eu ficava muito chateada. Porque eu sempre gostei, assim, de um lugar bem bonito. E lá era bem feio. Ficava até o sinal da fumaça. Onde pintou não tinha saído. Mas aí comecei lá. Você foi com o que você conseguia naquele momento, né? Foi com o que eu conseguia. Isso é um ponto muito importante. Porque quando eu comecei, de fato, também a empreender. Eu comecei atendendo na sala de estar da casa dos meus pais. E aí tinha a televisão dos meus pais. Tinha o sofá. Tinha as coisas que a minha mãe gostava. E que não necessariamente eu queria que estivesse ali. Mas, né? Era o que era. Inclusive, quando eu comecei a atender lá. Eu não tinha... A porta dava para a rua. E eu não tinha dinheiro para colocar uma cortina. Eu grudava não só o compreendedor de roupa mesmo. Para o pessoal da rua não conseguir enxergar eu trabalhando ali dentro. Então, muitas vezes, a gente vai começar... Não tendo tudo aquilo que a gente imagina ter, sonha em ter. Mas que é ao longo da caminhada que a gente vai começando a atender. Ganhar o nosso dinheirinho. A gente vai investindo e melhorando o espaço, né? Eu lembro que o meu sonho era ter um iPhone. Eu tinha um celular bem simplesinho. E eu morri de raiva. Porque eu tirava... Às vezes eu conseguia tirar o antes. E às vezes a cliente estava com pressa para tirar o depois. O celular travava. E não conseguia tirar esse depois. E eu pensava... Senhor, quando eu vou conseguir ter um iPhone? Aí, foi indo e eu falei... Mãe, não dá. Esse espaço aqui no fundo mora só eu e minha mãe na minha casa. Eu sou filha única de parte imã. Aí, foi indo e eu fui e falei... Mãe, tá muito feio esse fundo. A gente tem que dar um jeito. Aí, foi aí que eu tive a ideia de colocar uma sala de casa. Porque eu comecei a mexer com micropigmentação. Eu precisava ter alguma salinha, né? Na verdade, até que entre esse meio... Eu estava nesse fundinho lá de casa. Estava dando certo. Os clientes estavam indo. Só porque daí eu recebi uma proposta para trabalhar num salão. E daí eu fui e aluguei uma salinha lá. Para fazer a sobrancelha. Só que não deu certo mais uma vez. Eu saí frustrada mais uma vez. E aí, eu falei... Mãe, agora chega. Eu vou por aqui nessa sala de casa. E foi o salão. E num quarto, era a minha salinha de sobrancelha. Então, só que a gente não tinha sala. E, tipo, a sala, que era o salão e a cozinha, era de porta, assim, livre. Só tinha um banheiro lá em casa. O banheiro da gente, era das clientes. Era tudo muito misturado. Aí, eu fiquei por lá dois anos. E, tipo, assim, também... Aí, eu comecei a ter muita procura de cliente de fora. E, assim, no interior, é tudo fácil de achar. Mas, para quem era de fora, a minha rua, assim... Eu falava, assim... A pessoa perguntava, aonde que é essa sala? Eu falava, numa baixada, de frente para o mato. Uma rua cheia de buraco. Minha mãe, minha filha, não fala assim, não, porque o povo não vai vir? Vai falar, aonde você está me levando? Mas, era referência da rua. Era uma baixada cheia de buraco. Olha só, né? Onde nós começamos. Muitas vezes, o pessoal bate o olho no que a gente consegue hoje, mas não tem ideia do que a gente já passou lá atrás para estarmos onde nós estamos hoje, né? E é muito legal. Eu adoro conhecer essas histórias, porque a gente vê muita similaridade nas histórias. É claro que cada uma com uma dificuldade diferente, mas todas, né? Com a vontade ali de vencer, de crescer, de ter um cantinho mais bonito, de conseguir ter um espaço mais aconchegante para você trabalhar, para você oferecer para os seus clientes. Acredito que muitas das meninas, assim como nós duas, começamos em casa, dividindo o banheiro, porque lá em casa também, o mesmo banheiro que eu e meus pais utilizávamos, era o banheiro que as clientes que eu atendia naquela época também utilizavam. Então, é muito bacana, né? Ver a similaridade das dificuldades e como nós, com aquela vontade de vencer, vamos lá e vencemos, né? Verdade. É fácil, não é. Mas se a gente acreditar, se a gente colocar trabalho ali envolvido, a gente cresce. E aí? Como que foi? Você ficou por dois anos dentro da sua casa e tentou no salão, não deu certo de novo, voltou. E aí? Como que foi para você a mudança? Esse espaço começou a ficar pequeno e, assim, desde novinho eu sempre tinha o sonho de ter um espaço na principal. Era, tipo, o que eu idealizava que ia ser sucesso para mim era quando eu tivesse esse espaço no principal. Aí, nesse meio, eu estava juntando dinheiro também para comprar um lote. E aí, uma amiga... Não, mentira. Eu estava juntando dinheiro para comprar um carro. Que era meu sonho ter meu carro. Que já tinha cinco anos que eu tinha habilitação. Eu tinha só uma bis. E nunca mais tinha pegado um carro. E era meu sonho ter o meu carro. Aí eu já estava com o dinheirinho juntado. E falei... Aí anunciaram um loteamento na cidade. Uma amiga minha falou... Não, não mexe com o loteamento, não. Vamos ver uma casa que meu marido está fazendo. Minha casa, minha vida. Para financiar. E eu pensei... Gente, mas isso é muito fora da minha realidade. Aí, por fim, eu olhei essa casa. Gostei. E, tipo, as coisas foram tudo encaminhando. Foi de Deus mesmo. Tipo, com 21 anos. Na Caixa liberaram esse financiamento para mim. E eu consegui financiar essa casa. Só que foi uma coisa, assim, com a cara e com a coragem. Porque eu tinha só 20 mil reais. E eu tinha... Com esses 20 mil reais, eu tinha que pagar a entrada da casa e toda a documentação. E aí, na época, ele era esposo dessa prima minha. Dessa amiga e prima. E ele falou... Não, eu vou parcelar a entrada para você de mil reais por mês. E eu fiquei... Gente, eu estou ficando é louca. Mil reais por mês vai ser muito puxado. E aí, bem nessa época também que eu fiz esse compromisso desses mil reais por mês. Surgiu a oportunidade de uma sala que tinha um salão. Que era da minha... O espaço era da minha amiga. E desocupou. E ela falou... Livre, essa é boa hora. Você precisa passar para essa salinha. Que lá já é ponto de salão. E eu pensei... Gente, mas aí eu vou, tipo... Dar o passo maior que as formas. Porque eu já fiz esse compromisso. E agora eu ainda vou ter que fazer aluguel, água e energia. Meu Deus, acho que eu não consigo. E, tipo... E os móveis lá eram bem simplesinhos. Estavam na minha casa. E aí eu fui... E aí umas amigas dando apoio. Muitas pessoas falavam... Você está ficando louca. Você vai sair da sua casa. Você não paga água, energia, aluguel. Para ir para o salão. Vai ser o maior arrependimento da sua vida. Não faz isso. Não vai dar certo. E eu sempre pensei... Deus colocou isso no meu coração. Vai dar certo. Tem algum porquê. Tem algum motivo. E aí eu fui. Com a cara e com a coragem. Para esse espaço que eu estou hoje. E aí, na época, tipo... Eu não tinha um real para investir. Porque eu ainda estava meio que... Super apertada com essa história desse financiamento da casa. E vim. Aconteceu tudo junto. Foi tudo assim, um bolo. E aí eu fui e vim. E, tipo... Eu não tinha dinheiro nem para a fachada. Só que na época, assim... Deus foi tão bom. Que na semana que eu ia mudar... Apareceu um monte de micropigmentação. Fio a fio. Que foi o dinheiro da fachada. Cheguei para esse salão. Coloquei esses móveis. Eu não tinha balcão. Era só um espelho cruzinho na parede. E uma cadeira bem velha usada. Estava até troncha. Tipo... Todos os meus móveis era que eu comprava usados. A minha maca. O meu carrinho auxiliar. Tudo. Era coisa que eu comprava de segunda mão. Que era bem mais barato, né? E aí eu vim para esse salão. Com a cara e com a coragem. Só para essa fachada. E, gente... A hora que eu olhei para esses móveis. Eu pensei... Eu olhei para esse salão com esses móveis. E falei... Meu Deus. Eu sonhei tanto com esse salão da principal. Mas não era bem assim. Ficou tão feio. Ficou muito feio. Eu pensei... Coitada. Não era bem assim. Mas aí eu fui. E aí eu fui trabalhando. Graças a Deus. Não teve um dia que chegasse assim. Que eu não conseguisse pagar o aluguel. E esse parcelamento. Desse financiamento. Não teve um dia. Você mudou. Você mudou para esse salão. Foi antes da pandemia? Foi. Tem quatro anos. Em outubro faz quatro anos. Olha. Faz quatro anos que você está por aí. E depois que você mudou, né? Muita gente falou que você ia ser louca. De você sair de casa e tudo mais. Mas você... Como você mesmo falou. Você nunca deixou de pagar o aluguel. Sempre deu tudo certo, né? Como que foi? Você cresceu depois que você saiu da sua casa? Como que foi esse crescimento? Nossa. Foi muito. Foi muito. Porque eu percebi que foi o momento certo. Que querendo ou não eu estava crescendo. E na minha casa eu não estava passando tanta credibilidade. Era difícil de localizar a sampa os clientes de fora. E eu vim para esse espaço. E graças a Deus. Na época eu fui na igreja buscar uma palavra assim. Que eu estava com muito medo. Com muito medo mesmo. Várias pessoas falando que não ia dar certo. Que eu estava ficando doida. E eu lembro que a palavra falou assim. Que aonde você colocar a planta dos seus pés. Você vai ser abençoado. E eu peguei essa palavra para a minha vida. E fui cada dia eu melhorava. Eu fui trocando os móveis. Hoje o meu salão, graças a Deus, está do jeito que eu quero. Só que cada dia a gente vai querendo algo melhor. Melhor. Claro. Eu consegui comprar a marca que eu sonhava. Que na época eu paguei 4 mil reais. Que era uma coisa que eu pensava que eu não ia conseguir. Eu falo assim. Deus é Deus de detalhes. Eu lembro que deu um olhar e falo. Gente, meu Deus. Será que um dia eu vou conseguir ter iPhone? Aí hoje eu brinco. Hoje eu não tenho um iPhone. Eu tenho dois iPhones. Eu tenho um para o salão e um para mim. É assim. É nas coisas pequenas que a gente vê. Tanto que Deus tem o cuidado. E eu sempre fui apaixonada em fazer curso. Eu tenho uma parede ali. Eu devo ter uns 16 certificados. E eu sempre via, acompanhava você. E falava. Gente, ela é tão especial. Ela tem um jeito tão legal. O trabalho dela é tão lindo. Porque eu tinha vergonha de gravar vídeo. E aí uma vez uma amiga que não era da área. Me marcou. Um vídeo seu. Explicando sobre se impor. Gravar vídeo. O que a gente tinha. E aí eu comecei a seguir. Pegava as dicas e pegava as dicas. Tipo, só para você ver. Tem muitos anos que eu te sigo. E aí o ano passado eu falei. Eu vou comprar o curso. E aí foi uma das melhores escolhas da minha vida. Eu já fiz outros cursos online. Mas o seu, assim, foi realmente um divisor de água, gente. Porque é um curso vivo. Eu já fiz vários cursos. Que está lá. O material online e pronto. A Thaís não. Você se preocupa em tudo mesmo. É igual você fala. Não tem um curso online na vida que entrega o que você entrega. Porque, tipo, a gente não aprende. Não é só a técnica. A gente aprende várias coisas, né? Entre como chegar no 7 em 30, né? Gente, eu nunca vi um curso que tivesse tanta coisa assim, né? Eu estou nervosa. Mas você... Ó, para quem acabou de falar que não gravava vídeo... Mulher, você está tocando essa live sozinha. Como que foi? De qual turma você é? Do Rainha do Tevore? Da 14. Ai, que massa. Que legal. E como que foi? Você entrou no curso e... Logo depois que você entrou no curso... Como que foi? Você começou a gravar vídeo? Foi algo que te ajudou a começar a aparecer? Antes você não aparecia. Qual foi para você a maior transformação? Em relação ao que você era antes do curso e depois do curso? Assim, a minha maior transformação já foi de quando eu comecei a te seguir. Porque você entrega muito conteúdo gratuito. Só seguindo as suas dicas que tem, a pessoa já muda completamente. Dá para mudar muito só seguindo as suas dicas que tem aí no perfil. Então, eu comecei já a ver suas dicas antes de comprar o curso. Eu já comecei a mudar mais. Já comecei a gravar vídeo. Aí, cidade pequena, eu pensava... Gente, que vergonha. O povo vai rir de mim. Todo mundo vai rir, né? A gente tem esse bloqueio, né? Aí, eu já comecei a seguir suas dicas e comecei a gravar vídeo. E, assim, o que mais me interessou em comprar o curso é porque eu vi, assim, sempre você postando a aula semanal. E aí, começou... Eu entrei... Antes de você lançar esse 7 em 30, eu vi esse 7 em 30. Eu falava, gente, que coisa legal. Eu preciso saber, pelo menos, se algum dia eu bati esse 7 em 30. Porque eu não tinha organização nenhuma. E aí, pra mim, bater esse 7 em 30, eu precisava comprovar. Daí, eu já tive que mudar, né? Caramba, olha só. Às vezes, você tava até deixando dinheiro na mesa por não ter essa organização, né? Com certeza. Travou, eu acho que um pouquinho. Tá me ouvindo? Travou. Tá me ouvindo ali? Voltou, parou. Voltou. É aí que volta. Deu uma travadinha, mas voltou. Calma que volta. Essa imagem tá um pouquinho turva pra mim, mas já volta. Tava boa até agora. Logo, já volta. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, normal. Então tá bom, agora voltou. Agora tá top. É muita energia na live, meu amor. É por isso. Sim. E uma coisa que eu acho até interessante da gente mencionar, que muitas vezes é até um medo, um receio do pessoal, é, primeiro, né? A possibilidade de chegar ao 7 em 30. Muita gente acredita que, às vezes, eu contrato o pessoal pra estar aqui ao vivo comigo. Não contratei, não combinamos nada. Ali é a aluna do Rainha do Tebori. Chegou ao 7 em 30. E tá aqui, né? Mandou a comprovação pra gente, que a gente sempre faz a auditoria das alunas. E, principalmente, eu acho que no ponto que você tá trazendo ali, que a gente pode, que você pode inspirar, é por você estar numa cidade extremamente pequena. Muitas vezes o pessoal fala, Ah, mas pra ser 7 em 30, eu preciso morar numa cidade extremamente grande. Porque, senão, não tem cliente. Lívia vem e mostra que numa cidade de 12 mil habitantes, você pode se tornar uma 7 em 30. Porque a sua cidade tem 12 mil habitantes, né? É bem pequena. Só porque, assim, o que me ajuda muito, o que eu acho que ajuda todo mundo hoje em dia, é esse poder da internet, né? Graças a Deus, hoje eu tenho muita cliente de fora. Eu tenho cliente que vem de toda a região aqui no meu espaço. Então, eu acho que esse é o poder de você se posicionar nas redes sociais, né? Claro, assim, que a gente tem que entregar um trabalho bom. Mas não adianta nada você ter um trabalho perfeito, não divulgar, não postar da maneira certa também, né? Exatamente. Exatamente. Ao redor da sua cidade, tem cidades maiores? Ou são cidades menores também? É, cidades mais menores também. Entendi. É mais interior igual a interior, né? Isso. Fica assim, a 110 quilômetros de Goiânia da... 110 quilômetros de distância de Goiânia, que é a capital de Goiás, né? Mais em volta mesmo, em torno, são mais interiores. Que legal. E que bacana a sua história de superação mesmo, né? Pra quem começou lá, atrás de casa, num espaço onde você queria mudar algumas coisas, né? Não tava do seu agrado. Hoje você tem seu espaço. Tá montando do jeitinho que você almeja, né? E claro, a gente nunca... Nunca para. Nunca. Hoje você quer isso, amanhã você quer mais, não é mesmo? Minha mãe... É sempre um crescimento, uma... Minha mãe fica falando assim, minha filha, você nunca vai parar de fazer curso? Ou senão, tipo... Hoje tá bom o móvel. Aí a mãe hoje já fala, não, eu tenho que trocar esse móvel e tal. Aí minha mãe fala, não. Nunca nada tá bom. Eu falo, não. Não tá. Tipo assim, eu sou muito grata até onde eu cheguei hoje, mas eu sei que isso aqui é só o começo. Exatamente. E é exatamente isso. A gente tem que continuar sonhando, porque o nosso crescimento, ele é constante. Conforme mais a gente vai trazendo coisas diferentes pra dentro do nosso trabalho, pra dentro do nosso posicionamento, outros resultados começam a surgir, né? E aí hoje você... Alguém perguntou aqui se você comprou o seu carro. E eu falo agora, gente, e aí eu consegui comprar meu carro depois disso. Consegui pagar tudo, sempre honrar meus compromissos, e depois consegui comprar meu carro. E tipo, o carro eu coloquei na minha cabeça. Só servia se fosse um HB20 sedã branco. E eu consegui comprar meu HB20 sedã branco e automático. Porque eu falei assim, gente, cinco anos sem pegar no carro. Eu quero ir pelo Atalho, quero ir no carro automático. E aí eu consegui, graças a Deus, e através de muito trabalho, comprar esse carro. Aí agora também, eu já tô com um projeto assim, novo, que eu quero ter meu espaço próprio. Porque aqui é aluguel, né? E agora, o ano passado, eu vendi essa casa minha, que era de financiamento. Vendi o ágio, e consegui comprar um lote mais no centro. Porque esse lote era muito afastado. E não dava pra mim ter o salão lá. Porque ficava muito afastado. E agora eu consegui comprar um lote mais bem localizado. Com esse dinheiro do ágio. E agora, futuramente, se Deus quiser, logo eu vou estar aqui mostrando o meu espaço próprio. Que massa! E tá vendo? É um novo sonho pra você construir cada detalhe dele, Lili. Tenho certeza que você vai conseguir. Porque muitas vezes que a gente, se eu paro, né? E falo pra você, poxa, Lívia, se eu falasse pra você, pra Lívia, de seis anos atrás lá, que começou, por exemplo, na sua casa, lá atrás de casa, né? Ó, Lívia, daqui seis anos, você vai ter isso, isso e isso. Você vai conquistar o seu carro de sonhos, você vai ter o seu espaço, com as coisinhas que você tá sonhando agora. Muitas vezes, pra gente, é inimaginável, né? Poxa, às vezes a gente para e pensa em tudo que a gente tem hoje, que pra dois, três, quatro anos atrás, era uma coisa que a gente não esperaria ter em tão pouco tempo, assim. Porque foi muito rápido, né? E tudo isso que você construiu e que você tá construindo. Então, a gente tem que acreditar e tem que correr de atrás. Porque nós somos merecedoras e merecedoras de muita coisa ainda. Isso tudo que você conquistou é só o começo, como você mesmo falou. Que história inspiradora. Muito, muito emocionada. Eu fico emocionada, sim. Porque, assim, eu fui criada pela minha mãe, sozinha, só eu e ela. E, assim, a gente nunca passou a falta de nada, graças a Deus. Mas ela fala, assim, que sente, porque ela nunca conseguiu, às vezes, me ajudar. Ia fazer um curso, parcelava em milhões de vezes. Então, assim, eu tenho orgulho da minha história, porque, graças a Deus, tudo o que eu tenho, tudo nesse salão, foi com o meu esforço, com o meu trabalho. Nunca tive ninguém que me patrocinasse. E, assim, é igual você falou, eu, graças a Deus, hoje estou bem. Assim, está bem longe do que eu almejo. Mas, é igual eu falei, eu tenho coisas que eu nunca sonhava em ter. Às vezes, minha mãe sai para comer, minha mãe fala assim, minha filha, eu conheço lugares como coisas que eu nunca nem pensei que ia comer através de você, do seu trabalho. É igual falando, nos pequenos detalhes, não é com coisas de valores, assim, imensuráveis. Mas, tipo, eu nunca, quando eu fui tirar minha habilitação, eu falei que ia tirar só de moto. Porque eu falava assim, ah, eu nunca vou conseguir ter um carro. E aí, depois, fazendo cursos e seguindo pessoas como você, a gente vai abrir na mente e ver que não é assim, né? A gente merece o melhor. A gente se esforçando, dando o melhor, buscando conhecimento. A cada sobrancelha que eu faço, eu falo, nossa, ficou linda, mas a próxima eu quero fazer melhor. E a gente vai conquistar tudo com muito trabalho, com muito estudo e com Deus sempre a gente consegue. Eu fico emocionada. Você é a prova disso. Sim. Você é a prova de tudo isso. Por isso que eu gosto muito de trazer aqui histórias de sucesso para inspirar todas as outras meninas. Porque, muitas vezes, você que está aí do outro lado pode estar imaginando que somente você passa por dificuldades, que é muito difícil, que para você pode ser que esteja talvez até sufocante por um negócio não estar fluindo. calma nesse coraçãozinho. Igual mesmo, né? Ali comentou, Deus é Deus de detalhes. Está tudo preparado para você. A única coisa que você precisa fazer aqui é não desistir, é continuar. Porque não é sobre não ter dificuldade, não ter desafios. Terão, porque as dificuldades e os desafios, eles nos moldam. Muitas vezes, se você não tivesse tido a dificuldade que você teve, você não seria tão grata hoje. Você não teria tanto orgulho da sua história, o tanto que você está feliz por ter conquistado tudo aquilo que você conquistou. Então, é trabalhar, ter calma no coração, que está tudo preparado, né? E não desistir. Porque se você desistir, você simplesmente apaga uma boa parte da sua história. Ah, eu vou desistir. Mas imagina só quanta coisa você vai perder por desistir. Imagina se você ele tivesse desistido lá atrás, quando você estava com... Não tinha tudo aquilo que você almejava, às vezes as coisas não estavam fluindo. Se você tivesse desistido, você não estaria aqui muitas vezes, né? Conversando comigo, conquistando sua sala, conquistando seu carro. São seus sonhos, que ninguém mais vive por você. Eu acho que isso é sempre muito importante a gente mencionar. Que os nossos sonhos somos nós que iremos de atrás. É muito difícil uma outra pessoa sonhar o seu sonho. Pode ser que um parceiro, namorado, marido, sei lá, pai, mãe, queiram, né? Que você conquiste, mas o conquistar somos nós. Nós que precisamos correr de atrás, né? Porque o que você sente hoje no seu coração, eu tenho certeza que é muito maior do que qualquer outra pessoa, porque você sonhou com isso. Isso. Com certeza, assim, é muito difícil, gente. Não é fácil. Assim, às vezes a gente vê a história da pessoa linda e é igual você falou, a gente pensa, nossa, mas pra mim é tão difícil. É difícil pra todo mundo. É muito difícil. Às vezes, no começo fazia uma sobrancelha e eu pensava, meu Deus. E eu pensava, será que um dia eu vou chegar naquele resultado? Não tinha uma luz boa, não tinha um celular bom, não tinha um espaço bonito, mas começa com o que você tem e faz, e foca. e não espera que alguém te apoie, que alguém te... Não, você tem que ser do seu próprio apoio e, assim, minha mãe sempre me apoiou muito, só porque, assim, ela viveu uma época completamente diferente da minha. Então, ela é muito... Eu falo que ela é pé no chão até demais. Quando eu fui passar lá pra minha casa e comprei essa cadeira e esse lavatório velho, ela me enfia, não espera, não vai comprando as coisas ainda, não. Aí eu falo, mãe, como que eu vou arrumar o cabelo da pessoa? Sentada na cadeira de pau e lavando o cabelo no tanque. Então, tinha muitas coisas, assim, que ela olhava e falava assim, gente, minha filha é louca. Então, ela me apoiava só porque, tipo, é diferente. Ela tem as limitações dela, né? Muitas vezes, isso que ela falou pra você, pra muita gente, ou até mesmo lá no fundo, você sentia como um desestímulo. Às vezes, a gente pode falar, poxa, mas a minha mãe não acredita no meu potencial. Poxa, mas não querem que eu invista porque acham que eu não sou capaz. E, na verdade, no fundo, não é nem porque a pessoa quer te desestimular, é porque ela tem receio que você sofra. Principalmente pai e mãe. Com certeza. Lá atrás, eu também, porque quando eu comecei a empreender, eu saí do meu emprego, fui mandada embora, e eu peguei o dinheiro e eu investi, né? Pra montar o espacinho ali na casa do meu pai com a minha mãe, eles também, ah, e montam o espacinho, e daí você começa a enviar um currículo pra você trabalhar em algum outro lugar e atender aqui como uma renda extra. Só que na minha cabeça, eu queria fazer da renda extra o meu trabalho, não trabalhar em um outro local. E aí, na época, eu falava, mas poxa vida, né? Será que meu pai e minha mãe não acreditam no meu potencial? Será que eles acham que eu não sou boa o suficiente? E aí, naquele momento, muitas vezes, nós mesmos, né? Nós mesmas. A gente se pergunta, a gente não sabe se a gente é boa o suficiente. Só que tome muito cuidado de quem já passou por isso. Por exemplo, eu, o Li, que estamos aqui conversando, com certeza você também vai concordar comigo. Muitas vezes você acha que é um desestímulo naquele momento. Mas depois que passa, hoje, eu olhando pra trás, eu vi que não foi desestímulo. Foi só um cuidado do meu pai com a minha mãe de medo, de eu sofrer, de muitas vezes eu piorar a situação, de eu me afundar, de eu ficar muito pior do que já estava. Então, hoje eu percebo que não foi desestímulo. Então, pra quem muitas vezes está passando por esse momento agora, tomem uma reflexão. Será que realmente é um desestímulo? Ou será que é somente um cuidado daquelas pessoas que estão ali com você? Pai, mãe, principalmente, marido, muitas vezes. Agora, pessoa que é muito de fora, né? Primo, amigo, aí sim. Aí, muitas vezes, é desestímulo mesmo. Porque ele não tem aquele carinho, aquele cuidado com você ali, que está com você diariamente. Mas, não era desestímulo, né? Nesse caso, com você e sua mãe. Com certeza. Era um cuidado. Eles são as pessoas que mais amam e mais torcem pra gente. Mas, assim, cada um tem sua experiência de vida. Ela viveu uma época completamente diferente da minha. Então, teve um dia que, quando eu botei na cabeça de vender o ágio dessa casa, e comprou um lote. Minha mãe falou, me diz, você está louca. A casa já está prontinha. Tinha até armário planejado. Você vai comprar um lote do zero? Não. Ela meio que achou eu fora da casinha. Aí, eu entrei pro meu quarto e pensei assim, mas, mais uma vez. Deus colocou isso no meu coração. Aí, eu fui, escutei aquele hino. Eu e Deus e mais ninguém. Que fala, não conte seus maiores sonhos pra ninguém. Que ainda fala assim, quando contei os meus sonhos para alguém, me disseram, são grandes demais pra você. Mas, quando, mas com Deus foi bem diferente. Ele me disse, vai em frente, eu contigo estou. Aí, eu fui e conversei com minha mãe. Falei, mãe, a senhora tem as suas limitações. Eu sei que a senhora jamais vai falar isso pra mim, porque você não quer isso pra mim. Mas, eu e Deus e mais ninguém, né? E eu coloquei isso na mente e consegui. E hoje, ela quase morre de orgulho e de alegria. Então, assim... Aí, a gente vê que não era porque ela não queria que você crescesse. Era só um cuidado por conta de tudo que ela já passou. Da mesma forma, minha mãe, meu pai, da mesma forma, o pai, mãe de alguém que está nos assistindo aqui, percebam por esse outro lado também. porque quando eu estava na posição lá atrás, de não ter resultado pra mostrar ainda, deles talvez não acreditarem que pudesse dar super certo, como na minha cabeça daria super certo, às vezes é só cuidado. Então, não briguem, não esperneiem, entendo, né? Muitas vezes a gente precisa passar por isso e lá na frente entender. aqui talvez você esteja conhecendo esse outro lado da moeda de reflexão porque você está vendo pessoas que passaram por isso. Mas não se desestimulem por isso, corram atrás do sonho de vocês. Porque lá no fundo, no coração de vocês, serão vocês que viverão tudo isso. É você que vai trabalhar, é você que vai batalhar. Então, nós precisamos fazer por nós mesmas. Se vocês têm um sonho, entreguem na mão de Deus, trabalhem, trabalhem muito e se espelhem em pessoas assim, igual a Thaís. Gente, colhem nela que ela é sucesso, ela é linda, ela é uma pessoa super de luz, ela é maravilhosa. Vocês não têm noção. Se vocês ainda não estão colados nela, vocês colhem, porque é sucesso. Assim, a gente tem que se espelhar em pessoas assim, que são... Que estão em um lugar onde a gente almeja estar também, né? O crescimento, muitas vezes o conhecimento, os resultados, a gente sempre precisa se espelhar assim, porque é uma inspiração. E não desanime, não. A Thaís, a primeira turma dela, ela teve uma aluna. Hoje são quantas? Quantas alunas? Sete em trinta. Quantas rainhas do Tevore, né? Exatamente. Olha, excluí um comentário, acabei fixando. Exatamente isso. Por quê? Porque eu comecei do zero também. Uma aluna, comecei do zero com os meus atendimentos também. Então, todas nós passamos por momentos desafiadores, por dificuldades. E quando a gente fala, né, de dificuldade, de momentos desafiadores, são todos os dias, né? Todo dia tem uma provação ali, né? De que a gente precisa passar por cima, melhorar, estudar mais, se dedicar mais. Então, todo mundo, todo mundo passa por isso. Todo mundo começa do zero. Todo mundo já passou por o que vocês estão passando. E não desanimem, não desistam. E, principalmente, deixa eu te perguntar uma coisa ali. Você recomenda o Rainha do Tevore para quem ainda não está dentro do Rainha do Tevore? Super, gente. É divisor de águas, é transformador. Você não vai melhorar não só a sua técnica, mas a sua vida de uma maneira, assim, que vocês não têm noção. Eu estou pensando na vida, porque eu acho que você é igual a Marcele. Não vou conseguir deixar esse curso mais. Não, quando der aos dois anos, acho que eu vou renovar. Tem que renovar, mulher, porque daí você tem acesso constante a toda atualização que tem lá dentro. É um curso super vivo, gente. Ela não solta da mão mesmo. Ela está sempre ali lançando desafios. Ela preocupa de verdade. Não só com a sua técnica, mas em tudo. Ela te ensina de marketing a tudo. super compensa. É um investimento, assim, ó, que vale super a pena. Fico muito feliz. E você ter batido aí o 7 em 30? Como foi pra você? Depois que você fez lá a soma, viu que chegou o 7 em 30, o que você sentiu? Ah, foi muito bom, né? Muito bom mesmo. Porque, é igual eu falei, é coisas que eu nunca pensei que eu ia chegar. Porque começando tão ali, pouquinho, uma cidade tão pequenininha, tão pequenininha, é coisas que você nunca pensa que você vai chegar ali. E aí, quando você vê que você conseguiu bater, é muito bom. Gente, vocês não têm noção. É muito bom mesmo. Que massa. Logo seu troféu chega por aí, hein? A gente vai enviar para as meninas que bateram por agora. em breve. Aqui, ó. E eu quero... Ah, que lindo! Não, tá super bagunçado. Porque a gente organiza no... Então faz o seguinte, ó. Aqui, minha marca. Pessoal vai te seguir. Olha essa marca que chique. Deixa eu mostrar o tanto de certificado. Olha aí. Você é a pessoa que adora curso. Eu amo cursos mesmo. E você só trabalha com... Só não, né? Você trabalha apenas com sobrancelhas? Ou você faz outros procedimentos também? Então. Eu era meio que uma faz tudo, né? Porque eu sempre gostei muito de cabelo também. E aí, eu gostava de fazer loio. De cabelo, eu sempre fiz tudo. Corte, progressiva. Só que daí chegou num momento que eu falei, não. Eu tenho que decidir o que eu quero para a minha vida, né? E agora eu estou mais trabalhando, mais focada em sobrancelhas. Legal. Que massa. E quando a gente foca mais, a gente tem um crescimento maior naquilo, né? Isso. Aí, tipo, eu trabalhava com loiro. Eu amava fazer loiro. Só porque era um trabalho muito cansativo. Com retorno financeiro bem pouco. E, assim, realmente o que eu sou apaixonada é em sobrancelhas. Aí, hoje, a cada dia eu vou deixando devagar. Devagar, porque eu tenho cliente que faz loiro comigo, tipo, há seis anos. Aí, eu falei, essas clientes eu não vou abandonar. Mas, a partir de hoje, eu não abro mais para clientes novos. Meu foco é mais sobrancelha. Está desmamando, né? Isso. Aí, é assim que a gente faz mesmo. Aí, eu tenho uma cabeleira no meu espaço para fazer esses outros trabalhos. Ah, que legal. Hoje, trabalham três meninas comigo. Uma que fica no caixa, uma manicure e essa cabeleireira. Antes, tinha até mais. Só que aí, depois com a pandemia, mesmo que tivesse esse fluxo grande, não pode lotar o salão, né? E resolveu ficar só com uma cabeleireira. Caramba! Então, você não trabalha nem sozinha. Você trabalha com mais pessoas. Deixa eu mostrar um pouquinho aqui. Aqui que é a minha salinha, né? Que bacana, Lina. Linda. E aqui, ó, é o salão. Nossa, é super grande, Lina. É, é um espaço grande, sim. Que delícia! Ai, lindo. Lindo, lindo, lindo. Olha só, hein? Para quem começou no fundo de casa. Vou mostrar a minha mãe aqui. Ela morre de vergonha. Ah, sua mãe daí? Mãe, vem aqui. Mostra ela. Como é o nome dela ali? Sueli. Sueli. Cadê a Su? Aqui. Zé, eu já estava chorando. Oi, Su! Tudo bem? Tudo ótimo. Ai, que linda também. Deve ter um orgulho maravilhoso dessa filha. Que maravilha. Ai, que linda. Ó, um beijo para a senhora. Parabéns pela filha. Parabéns por todas as conquistas. Obrigada. Por vocês não terem desistido. Fico muito feliz de conhecer histórias como a de vocês. Parabéns mesmo. Obrigada. Minha filha é uma guerreira. Ai, que linda. Que vontade de abraçar vocês duas, Lina. Ela é linda. Ela é perfeita. É minha companheira. Que maravilhoso. Linda demais. Li, meu amor. Adorei conhecer a sua história. Eu fico muito, muito, muito grata. Muito feliz de poder fazer parte da sua história. De tudo isso que você conquistou. Que é o começo. Tenho certeza que você vai crescer ainda muito mais. Amém. Amém. Parabéns mesmo por todos os seus resultados. Você é uma inspiração para mim e para todos, com certeza, para todo mundo que está assistindo essa aula aqui. Muito, muito obrigada por você ter topado participar aqui. Parabéns por ter se tornado 7 em 30. E espero ver você novamente aqui em alguma outra live que a gente possa fazer juntas. Para você mostrar o seu espaço, que você vai conquistar. Está marcado, hein? Então, está. Está marcado para você mostrar para a gente o seu novo espaço próprio, chique, maravilhoso. Quando estiver pronto. Às vezes eu penso que vai demorar, mas eu penso, gente, não vai demorar tanto assim, não. Ih, menina, a hora que você vê, ó, já está aí, já conquistou até. Não, para mim é uma honra estar aqui. Para mim é uma honra fazer parte desse time, desse 7 em 30. É uma família, aquele grupo lá das alunas 7 em 30. É uma família que forma. A Luana mesmo estava participando daquele negócio do jaleco. Eu mandei para um monte de gente. Aí o povo falava, quem quer? Ah, é uma amiga minha. Não conheço, mas a gente pega um carinho, né? É muito interessante isso, porque nos dias de hoje parece que cada vez mais os profissionais eles estão sozinhos, né? Não tem união meio que a cada um por si. Só que a gente se fortalece quando a gente está junto de outras pessoas. Sozinho você pode ir até mais rápido, mas acompanhado você vai muito mais longe. Muito mais longe. Então eu fico muito feliz do time que a gente está montando, de tudo que o Rainha do Tebori consegue proporcionar para as alunas. E principalmente pelas pessoas confiarem no meu trabalho e entrarem dentro do Rainha do Tebori. Então eu sempre busco trazer histórias de inspiração aqui para o pessoal ver o quanto é possível, como é possível chegar lá. E que realmente, quando a gente batalha, quando a gente busca, quando a gente trabalha, quando a gente está ali num ecossistema de crescimento, a gente cresce. Já estou sonhando com o nosso encontro presencial. Vai rolar. Deixa isso tudo acalmar. Acalmar, vai rolar. Quem sabe? Ano que vem, começo do ano que vem, a gente não faz. Quero te conhecer sim. Com toda certeza. Quero conhecer todas as alunas, né? É, vai ser muito bom. Eu falei para o Luiz um dia que... Meu Deus, Luiz, a gente vai fazer um evento dessas alunas e a gente está com 4.500 alunas. Talvez, né? Com certeza, nem todo mundo vai conseguir participar. Mas eu falei para ele, você imagina se vai, sei lá, 1.500 alunas. Eu vou marcar um dia antes, só para ir, para falar com cada uma delas e abraçar todo mundo. Falei, você que lute, coloque um dia a mais no evento. Só para conversar com todo mundo. Muito obrigada mesmo. É um... Eu falo assim, gente. Vem fazer parte dessa família, Rainha do Terbora, que vocês vão amar. É uma energia muito boa. Só gente boa. E a gente troca muita coisa boa. E daqui um dia pode ser você aqui, participando da live. Eu via muitas vezes a live e achava tão lindas as histórias. E hoje eu estou aqui. Então, a próxima pode ser você. Aê, maravilhosa! Li, beijão no seu coração, meu amor. Muito, muito, muito mais sucesso para você. Até mais. Amém.